O judaísmo foi proibido em Portugal há 120 anos. As novas gerações cresceram sem sinagogas, sem escolas, sem literatura. Tiveram que sujeitar-se à disciplina da igreja. Hoje, nesta cidade, uma casa com livros ou objetos judaicos seria suicídio. Há certas movimentações nos corredores da igreja que me colocaram em alerta. E o alvo são os judeus. António Álvares Frederico Mocada. Eis os homens mais ricos da cidade. Ana, eis a mais bela judia do Porto? Não usa essa palavra. Podemos ter problemas. Dome-nos Deus, Sábado. O judaísmo praticado em segredo desapareceu. Jesus Cristo convenceu os corações mais empendredidos. E depois disso, todos os antigos judeus tornaram-se bons cristãos. Sinto que algo está prestes a acontecer nesta cidade. Chegou à cidade de uma visitação inquisitorial. Senhor, por favor, vai para casa. Povo do Porto, trazei até mim os vossos heréges. Há milhares de judeus por aí, em todas as classes sociais. As judeus! Os pactos com o demónio! A feitiçaria! Maléfico! Tudo isto terá um fim! Eu trabalho para servir Cristo, não para servir o mal. Estar do lado da lei não significa estar do lado da justiça. Já pensaste na tua família? Eu quero partir. O que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? Vinhas de boa jo intervenção, em toda a questão! Vinhas de caça com nela, em todo a gente! Vinhas defliesack e nação do seu aborto! Portugal ficará para trás.